Quero as asas pra voar E além do horizonte olhar As obras do Senhor Tão grande é Seu amor Como o pássaro vou voar Liberdade vou alcançar Perto de Deus me verei O melhor de mim eu serei É tempo de renascer O mal tenho que vencer Correntes eu vou quebrar Eu quero voar Ser livre Quero ser livre Livre para viver Seu amor Livre pra discernir meu Senhor Vai ser livre Quero ser livre Só Deus cura e liberta Toda minha ferida Ser livre Quero ser livre 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 para viver Seu amor Livre pra te servir Meu Senhor Meu Senhor Livre pra te servir Livre pra te servir Meu Senhor Eu quero ser livre Quero ser livre Quero ser livre Quero ser livre Livre pra te servir Minha ferida Quero ser livre Que vem ser correntes, eu vou quebrar, eu quero voar, ser livre, quero ser livre, livre para viver seu amor, livre para discernir meu Senhor, hoje livre sou, hoje livre sou, hoje livre sou.